Desagradou o vereador progressista Marcelinho da Empresa a abertura de portas do governo José Otávio Germano para o ingresso do Republicanos, ajuste acertado na última sexta-feira. Na Câmara, em tese, o governo se fortaleceria com mais dois vereadores na base governista. A aliança, no entanto, parece não ter agradado a parte dos filiados ao Partido Progressista. Eu não poderia deixar de falar aonde que o prefeito municipal do município de Cachoeira do Sul ainda me diz que tem planos para ela, a nova secretária da pasta. Eu queria saber qual planos realmente o nosso prefeito tem para a nova secretária. Que, na realidade, eu sei que realmente quem entrou foi o republicano, não foi os dois vereadores daqui da casa, no governo. Quais os planos, meu querido prefeito municipal? Os planos que ela tinha para o senhor em campanha? Se o senhor ouvir quem realmente trabalhou para o senhor na campanha, o senhor vai ver quais os planos que ela tinha para o senhor em campanha. E esses planos que ela tinha para o senhor em campanha não são os planos realmente de uma cidade melhor. E isso venho a dizer em nome dos demais integrantes do partido. PP. Daqueles, minha vice-prefeita, que realmente, do lado da senhora, que andou bairro por bairro, hoje estão esquecidos. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, para votar pelo povo, ou votar para o cabide, se trocando por emprego? Não sou contra vereador assumir secretaria? Não sou contra. Dentro do seu partido, assumir uma secretaria e tocar? Não sou contra. Mas hoje, dentro da prefeitura, o que eu vejo lá, colegas vereadores, é pessoas com FG, que fizeram campanha contra o atual prefeito e a vice-prefeita, que hoje está sentada aqui conosco. Continua o governo Neirão, continuou o governo Guinati, continuou o governo Guinati, continuou o governo Guinati. Cadê a mudança? Eu bati nessa tribuna há oito anos, meu querido presidente, pela mudança do município. E vejo o meu partido, hoje, lá dentro, abraçando os mesmos. Na esteira da manifestação do colega de bancada, o presidente Luiz Alberto Paixão, também soltou o verbo. Aí pergunta assim, mas vereador, o senhor está insatisfeito com o prefeito? Por quê? Olha, gente, eu passei por três governos, é o meu terceiro mandato. Eu fui vereador em duas oportunidades, e onde dois desses mandatos eu não fui governo. Não fui oposição. Fui colocado na oposição, vereador Ronaldo. Mas naquela oposição construtiva. Tudo aquilo que era importante para a cidade e para as pessoas, eu ajudei a aprovar. E tudo aquilo que eu via que podia ser nocivo para as pessoas e para a cidade, eu fui uma pedra no sapato. Mas as minhas conversas com todos os dois prefeitos que passaram, que não eram do meu partido, sempre foram republicanas. Para quem não sabe o que é uma conversa republicana, vereador Itamar, uma conversa republicana, onde você senta lá, discute ideias, não cargos. Porque tem gente que se especializou, não é? Se especializou. Em todos os governos é governo. Pode concorrer contra quem for, pode estar lá do outro lado, mas em todos os governos é governo. Se especializou em ser governo. Mas não ser governo por causa do que está pensando na cidade. Ser governo por causa dessa... Essa coisa de poder mandar, poder ter cargo, poder indicar gente. E aí vem com o clichê básico. Estamos fazendo em nome da cidade. Para ajudar. O governo não é do PP. O governo é do José Otávio Germano. O governo é do PP. O governo é do PP. Obrigado.